Oi, amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é mega especial porque eu vou fazer um bolinho pra vocês, um bolinho pra nós em comemoração dos 3 mil inscritos aqui no canal. E vai ser uma coisa bem simples, tá, amigas? Comprei um bolinho de padaria mesmo, mas eu vou confeitar ele. Comprei velhinha pra me fazer uma foto e tudo mais. Então, vou iniciar já no bolo. Hoje é domingo e o calor aqui na minha cidade tá extremamente grande. Mas vamos lá pro que interessa, né? Olha só, vou mostrar o bolo pra vocês, pra vocês entenderem o que é bolo de padaria. Esses bolos normais, né? Bolinho fofinho, que a gente compra normalmente pra tomar um cafezinho e tal. E aí eu vou confeitar e fazer as fotos. Aí eu vou me arrumar e fazer as fotos. Olha só, o bolo foi esse. É um bolinho mesclado, que é de massa normal e massa de chocolate. E ele tá super fofinho, né, amigas? Eu comprei ontem. Hoje já tá um pouquinho mais durinho. Comprei ontem à noite. Mas creio que vai tá bem gostoso, porque ele tá bem altão, olha só. Parece que tá fofinho. E aí, cobri aqui. E aí eu comprei também essas coisinhas aqui, ó. As velhinhas. Comprei esse três. E aí eu vou botar uma estrelinha dessa em cima. E as coisas pra fazer a cobertura do bolo, né? Vou fazer... Gente, a vizinha aqui... Tem uma vizinha aqui que vem no bolo de pote. E o brigadeiro dela é assim, incrível. Tem gosto de donete. Sabe aqueles iogurts e um donete? Vou deixar aí na tela pra vocês. É um brigadeiro extremamente incrível. Eu queria muito saber como ela faz esse brigadeiro. Mas... Desconfio eu que... Ela faz com creme de leite. E talvez seja com... Cacau, né? Cacau em pó. Não com... Achocolatado. Mas... Vamos ver aí como é que eu vou conseguir fazer. Porque normalmente meu brigadeiro não fica assim... Os melhores brigadeiros do mundo. E eu queria que ficasse bem gostoso. Gente, o brigadeiro pronto. Agora já vou pra parte da produção. Vou fazer uma maquiagem bem básica. Só pra fazer... É... A foto mesmo. A maquiagem que eu sempre faço. Um corretivozinho, um contornozinho. E pronto. Só pra ficar bonitinha na foto. E vou trocar de look. Que eu quero colocar um look rosa. Tá? Tá? Só pra ficar bonitinha... Eu quero... Prontas, amigas. Olha só, uma coisa bem básica, tá? E aí já coloquei o look rosa também, agora eu vou lá confeitar o bolo. O cabelo, eu ainda não sei o que é que eu vou fazer, mas eu não tô querendo passar chapinha, nem secador, nem nada, e ele tá bem natural. Aí quando eu confeitar o bolo e organizar lá, eu vejo o que é que eu vou fazer de fato nele. E a foto eu vou fazer aqui no quarto mesmo. Eu tava pensando em fazer lá fora, mas aí eu decidi que eu vou fazer aqui no quarto mesmo, porque tem esse cenáriozinho melhorzinho, bonitinho. E lá fora é muito bonito, mas as paredes daqui de fora estão muito sujas. Então acho que não vai ficar legal na foto, e como meu quarto tá bem neutro assim, aí vai realçar mais o rosa da roupa e tudo mais. Então vamos lá confeitar este bolo. Amiga, sem segredo nenhum, né? O brigadeiro tá aqui. Deixa eu ver como ficou. Eu tenho certeza que o brigadeiro que eu falei, da moça que eu falei, ela faz só com creme de leite. Porque eu botei uma caixinha toda de creme de leite e só um pouquinho de leite condensado. E mesmo assim ainda ficou bem doce. Então eu acho que a moça, ela faz só com creme de leite. Ela não usa leite condensado. Se ela usar, deve ser bem pouco. Porque o brigadeiro dela não fica doce, sabe? Fica bem gostoso. Fica parecendo um mousse. Parecendo um mousse. E aí, vou colocar aqui. Gente, olha como ficou. Vou ligar o flash. Olha como ficou o bolo. Bonitaço. Olha só. Ficou assim um chocolate caidinho. Tem lugares que caiu mais em uns do que em outros. Olha isso aqui. Ficou o bolo aqui, ó. E meu brigadeiro ficou assim no ponto perfeito. Olha só. Quase não grudou nada no fundo da panela. Amei. Agora é só. Ficou um pouquinho de granola aqui. Pra colocar as arroz. Gente, tá pronto. Vocês viram que minha vela quebrou? Nossa senhora. Também não seria eu se não tivesse um perrengue, né? Mas agora já vamos organizar as fotos. Tô muito feliz. Amigas, vou narrar essa parte pra vocês. Porque o ventilador tava ligado. E ficou um barulho muito chato. Mas, basicamente, eu tava me organizando pra fazer as fotos. Fiz as fotos no quarto mesmo, né? E aí, eu fiz o vídeo porque eu tava sozinha. E depois tirei print. Vou deixar as fotos aqui do ladinho pra vocês verem como ficaram. Só que eu já postei, né? Aqui no canal. E é isso. Eu tô muito feliz até agora. As fotos ficaram lindas. Oi, amigas. Olá. Bom dia, dia seguinte. E hoje eu vou... Adivinha pra onde? Mostrar meu look. Aqui, eu mostro meu look. A academia, graças a Deus. Eu vou voltar. Acordei mais cedo hoje. Não tô mais cedo, né? Que nem eu acordava antes. Mas consegui acordar oito horas. Já fiquei bem feliz. Já tomamos café. Já nos vestimos e estamos indo fazer um treininho. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amiga, cheguei em casa Gente, cansada É apelido, viu Tô sem preparo nenhum mais Tem resistência nenhuma Mas Foi ótimo E Até agora eu não tô com sono Porque eu sinto muito sono, né Durante o dia Mas Deus abençoe que Conforme eu for fazendo minhas coisas Esse sono em excesso Vai amenizando E aí eu tô organizando as coisas agora Porque eu vou fazer meu almoço Tô sozinha em casa Foi pro Juazeiro Ontem Ontem, sábado Foi sábado, hoje é a segunda Ela foi sábado pro Juazeiro Mas já tô querendo que ela volte Amiga Ela dá trabalho? Dá trabalho Porque ela Ela não faz mais nada assim Pra comer e tal Essas coisas a gente tem que fazer pra ela Mas eu acho melhor ela aqui Comigo do que eu aqui só, sabe Não me sinto bem Não me sinto confortável E aí Vou pedir pra ela vir Né Já esse final de semana agora Né Porque hoje é a segunda Vou pedir pra ela vir em sexta Por aí E é isso Vou fazer aqui minha comida Porque tá tudo uma bagunça Olha a louça como tá Tudo muito bagunçado Vou dar uma organizada aqui Tipo assim Rapidex Porque eu pretendo Estudar ainda Porque amanhã já tem uma VPE Essa semana já vai começar Minha semana de provas Não foi É Uma coisa muito estratégica Voltar pra academia Bem No tempo da semana de provas Mas né Fazer o que? Ter que me preparar Pra estudar antes E Pra não sofrer É Estudando, né No dia das provas Tipo Não ficar Muito tempo estudando Conseguir treinar Fazer as coisas normal Como um dia normal E só revisar o conteúdo Mas é isso Vamos lá Vamos Enfrentar essa louçona aqui Olha só isso Gente Pelo amor de Deus Gente É Já organizei meu almoço A carne tava super congelada E não descongelou E aí eu já coloquei na geladeira de novo Vou comer ovo mesmo Porque Não vou Não sei nem quando aqui Essa carne vai descongelar E aí Eu dei uma rebaixada aqui na louça Olha só Ficou só essa Dentro da cuba Gente Muita coisa suja Muita bagunça Que A gente Vendo assim A gente sabe que tá bagunçado Mas você só tem noção Quando você começa a fazer As coisas que você faz Faz, faz, faz E parece que você não tá fazendo nada E aí eu organizei ali também Organizei a casa Eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Olha só Organizei as coisas por aqui Lavei uma calça minha Pra mim ir pra faculdade Já Aí eu organizei aqui a sala Troquei o sofá de lugar Porque eu acho que assim Fica mais espaçoso Porque mãe gosta de Colocar essa rede Aqui E aí fica muito ruim E talvez assim Fica mais espaçoso Não sei Falta só arrumar minha cama Mas aqui as coisas Estavam bem bagunçadas Eu já arrumei tudo E vou Agora Comer Fritar um ovo Pra mim comer E É isso Já tinha baião pronto Porque mãe fez Hoje de manhãzinha Ela fez baião E aí Eu vou comer desse baião mesmo E fritar um ovo E Só sucesso Vou comer Já tô com fome Não é nem 12 horas ainda Mas como eu acordei cedo E fui treinar E aí eu quase não merendei direito Porque Eu tava preçada Tinha horário pra chegar Na academia hoje E aí eu Quase não merendei direito Então não me alimentei bem Pra ir treinar E essa hora eu já tô com fome Não é nem meio dia ainda Na verdade não é nem 11 e meia É 11 e 20 e pouco Mas Vou organizar aqui Minha comida Até lá da 11 e meia E eu já vou comer Eu não gosto de almoçar cedo Por quê? Porque Eu fico com fome Antes de ir pra faculdade E eu gosto de comer tarde Mais tarde Porque Aí eu não lancho Pra ir pra faculdade Eu só almoço E aí o almoço segura Até O lanche da noite Que é quando eu chego lá na faculdade E aí quando eu chego com muita fome Assim que eu chego Eu já vou comer Ou então Eu espero dar um intervalo Entre as aulas Pra mim E lanchar Quando eu não tô com muita fome Aí eu espero um intervalo Mas quando eu chego com muita fome Aí eu já como assim que a gente chega A gente chega quase 6 horas da noite lá Na faculdade E o intervalo é só 8 horas da noite Mas hoje Se eu for comer agora Com certeza Eu vou sentir fome Antes de ir pra faculdade Vamos ver como é que vai ser Porque eu tô querendo Dar uma diminuída Na alimentação, né? Por quê, amigas? Eu Aumentei 3 quilos Durante esse tempo Que eu parei de treinar Eu também comecei a tomar Uma medicação Que talvez Tenha contribuído Pro meu ganho de peso, né? Porque Eu acho que Não sei se é impressão minha Mas eu acho que Ela dá muita fome E aí eu já tinha comentado Que eu tava me sentindo mais gorda E as pessoas dizendo Não, não tá, não tá Mas hoje eu me pesei E eu tô pesando 70 quilos 69 em umas gramas 70 quilos E eu pesava normalmente 67 quilos Às vezes Quando eu dava assim Uma exagerada Eu ia pra 68 Mas logo voltava pra 67 Ao longo da semana, né? Que a gente Começa a treinar E vai comendo mais certinho E Eu quando eu tava com 67 quilos Eu queria perder Mais 3 quilos E aí eu fui ganhar Mas Vamos ver se eu consigo Voltar pros 67 quilos Primeiro, né? Porque Tava bom Quando eu tava naquele peso Só que Eu não achava Que a gente tava bom Mas agora Que eu engordei Também não tô me cobrando Todo não Porque eu sei que eu passei Por muita coisa e tal E aí eu tenho que tomar Essa medicação Porque com certeza Tá mexendo no meu organismo E E é isso Vou fazer o possível Pra mim Ficar bem de novo Assim Me sentir bem fisicamente Sabe? Olhar no espelho e dizer Ai, nossa, tá bacana Porque hoje em dia Eu olho no espelho E eu não tô me sentindo bem Talvez alguém diga Ai, talvez você não tá Gordo Essas coisas e tal Não sei o que Mas eu não tô me sentindo bem Desse jeito Entendeu? Eu gosto de tá Mais seca Eu me sinto bem assim Se você tá acima do peso E se sente bem assim Tudo bem Se sua saúde não tiver Não tiver ruim Não tiver desregular Se sua saúde tiver ok E você tiver acima do peso Sentindo bem Tudo bem Mas eu não tô Então Eu vou correr atrás E perder peso E Sobrar saúde Não sei como anda Porque a última vez Que eu fiz o exame Não tava boa Tava faltando um monte de vitamina No meu sangue E aí eu tomei a medicação Né? Das vitaminas Que tava faltando E aí eu tenho que voltar Pra fazer outros exames E ver como é que tá tudo, né? Mas Eu pretendo fazer isso Só quando eu ficar de férias Quando eu ficar de férias Eu vou atrás de fazer Um check-up Geral em mim Porque eu estou precisando Esse sono excessivo Que eu tenho E essa fariga Muito grande Eu não sei Se é dessa medicação Que eu tô tomando Que deixa a pessoa Um pouco mais lenta Não sei Não sei mesmo E Não sei se é falta De vitamina Não sei o que é Eu sei que não é normal Porque Eu nunca fui a pessoa Mais ativa do mundo Mais esperta do mundo Mais animada Pra fazer as coisas Mas eu fazia minhas coisas Normalmente De boa Eu arrumava a casa Fazia comida Treinava Eu treinava muito Gente Eu ia pra academia Corria todos os dias E hoje em dia Eu não consigo acordar Sete anos da manhã Eu simplesmente Não consigo E Muita gente Pode dizer que é Ah é preguiça É frescura Não sei o que Mas não é Eu só não consigo E eu preciso Acordar cedo Porque minha rotina Exige isso de mim Mas Espero que As coisas Voltem ao normal Vão voltando ao normal Ao pouco E eu consiga De novo Estabelecer Minha rotina Nem vou botar Muita coisa Assim no dia Pra mim Não acaba Me frustrando Né E botar várias Coisas no dia E eu não consegui Fazer Mas Eu vou Comecionar Aos poucos E Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Olha a barriga Parece uma Uma Lumbria Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vou conseguir Ter uma vida Normal de novo Até melhor Que antes Gente A comida de hoje Ficou assim Baião Aqui tem um ovo Frito e um ovo Cozido Isso aqui É piqui Tinha dois piquis Na geladeira E eu Cozinhei só ele Na água Porque o baião Já tava pronto Né Mas gostoso mesmo É cozinhar ele Junto com a comida Ou com o feijão Ou com o baião Enfim Depende do que você For fazer E aí Tô sem Verdura Legume Pra fazer salada Só tinha cenoura E aí eu ralei Uma cenourinha Pra comer aqui Pra ver se Baixa mais No carbo Né Porque Gente Eu sinto muito fome Meu Deus E aí É bom botar muita salada No prato Porque aí a salada Vai linchendo E você vai comendo Menos carbo Né Você bota Menos carboidrato E faz tempo que eu não como carne Sabe Carne frita Porque ontem foi Cozida Carne cozida Antes de ontem também E eu tô morrendo de saudade Só que a carne descongelou Enfim Não tenho o que fazer Vou comer agora Tô pronta Gente Pra ir pra faculdade Pronta e atrasada Escovei só Minha franja Vou prender o cabelo todo O look foi esse Calça Aquela calça alfaiataria Eu amo essa calça Ela é na risca de giz Olha só E aí coloquei com esse Croppedzinho branco Coloquei a tamanca branca Falta prender E é isso Tô pronta e atrasada Mãe tá aqui Dá oi mãe Tchau Um O que é isso? Amigas, cheguei. Agora são 11h25, exatamente 11h25. E amanhã é dia de ir pra faculdade pela manhã. Então vou organizar minhas coisas aqui pra mim já deitar, dormir e tirar um cochilo, na verdade, né? Porque o tempo é bem curto, a gente acorda bem cedo, mas hoje o dia foi super produtivo. Eu fiquei muito feliz com o meu desempenho no dia. Olha, eu só não consegui estudar muito, mas fora isso foi muito bom. Eu queria ter só estudado um pouco mais pra a prova de amanhã. Então, mas pretendo dar uma olhada bem amanhã. E aí vou ver como é que vai ser minha rotina, se eu vou passar o dia na faculdade, se eu vou pra faculdade de manhã e volto e volto novamente à noite. Mas provavelmente eu fique logo lá, pra não perder tempo. Então, é isso, amigas. Tô tirando aqui minha fantástica. Então, é isso, amigas. Deixa eu pegar aqui pra me despedir de vocês. O dia de hoje foi bem legal, graças a Deus. Foi bem produtivo. Deus abençoe que cada dia esteja sempre melhor, sempre evoluindo. Então, beijão. Tchau, tchau. Obrigada por todo o carinho. Todo mundo que manda mensagem positiva aí nos comentários, que deixa seu like, que tá sempre aqui assistindo os meus vídeos. Um beijo pra vocês, no coração de vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e fui!